Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia, excelentíssimos senhores membros do Governo, excelentíssimos senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia a todos. Hoje, nas comemorações dos 43 anos de autonomia da região autónoma da Madeira, não posso deixar de lembrar as destemidas prosas do primeiro jornal publicado na nossa ilha, o patriota funchalense, que graças à Revolução Liberal de 1820 tornou-se um importante veículo de expressão contra o centralismo de Lisboa, sempre pouco interessado no progresso do nosso arquipélago e quase sempre alheia às principais reivindicações insulares. A pátria, na altura, era considerada madrasta e as manchetes falavam por si. Somos tratados como uma colónia. A sorte infeliz da Madeira é adosenteados. A escravidão consiste em alguém viver sujeito absolutamente à vontade de outrem. Uma província que deve sujeitar os seus interesses aos da metrópole, deixa de ser província e é de facto uma colónia, vive escrava. E foi graças a este insistente empenho e protesto na resolução dos principais problemas dos Ilhéus que se iniciou o movimento autonomista. Claro que o mesmo foi sólido pela Dura, já que em 1823, desce a contra-revolução liberal miguelista e foi instalada na Madeira uma comissão de censura que silenciou o patriota funchalense. A imprensa livre teve um papel fundamental no desenvolvimento de uma consciência madeirense que culminou em muitas conquistas para o nosso povo. Justiça também seja feita aos colaboradores do famoso jornal O Comércio do Funchal, que durante a longa noite salazarista a defenderam, culminando esse desejo na célebre carta ao Governador Coronel Brancampo Sobral. No entanto, a nossa autonomia só foi conquistada muitos anos depois das reivindicações destes ilustres madeirenses, em 1974, com a Revolução dos Escravos. Hoje, passados 43 anos da conquista da autonomia política e administrativa, verificamos que esta está longe de ser um projeto acabado, usada muitas vezes meramente como um chavão para a guerrilha com o Governo da República. Uma independência que, ironicamente, acabou por aprisionar os madeirenses aos senhores da Madeira Nova. Uma série de empresários que se tornaram milionários à sombra do proteccionismo do poder político e que já dominam toda a ilha, pondo e despondo do Governo Regional e do próprio aparelho de Justiça. Controlam os setores vitais para o nosso desenvolvimento, os esportes, os transportes, as vias rápidas, a energia, o turismo, está tudo nas mãos destes grupos económicos. E os resultados desta usurpação do nosso regime autonómico estão à vista. Estamos pouco desenvolvidos economicamente e a única perspetiva de uma vida melhor e de emprego seguro resume-se ao soteiro público. Assim formou-se em torno do Partido do Poder ter uma nomenclatura interminável de fiéis seguidores, graças aos empregos no Governo, na Administração Pública e nas empresas privadas que dependem do setor público. Há festas para todos os gostos e subsídios para as mais variedíssimas instituições, desde a imprensa, ao desporto, à agricultura, às instituições de solidariedade social. Tudo isto à custa de um endividamento insustentável, já que os impostos gerados não são suficientes para pagar este regime de festa permanente e a subsídio à dependência da nossa população. Com estas práticas, subjugou-se o nosso povo a uma nova canga, imprescindível para a sobrevivência na Madeira Nova, o famoso cartão laranja. Numa região onde a geração de riqueza é diminuta e onde o emprego escasseia, é normal que a maior parte das pessoas faziam as suas escolhas políticas, não com base na sua consciência, mas com o objetivo de garantir a sua subsistência. Assim se explica os 40 anos de poder do mesmo partido, apesar da nossa difícil condição de ilhéu, mergulhados na pobreza, no ostracismo, na corrupção, no clientelismo e na má aplicação dos dinheiros públicos. E com isto um povo que assisteio impávido e sereno, como se tratasse de uma inevitabilidade. E quando todos esperavam uma mudança política digna desse nome, aparecem os tais cafofiantes socialistas, prontos a capturar esse sonho para o depois replicar sem qualquer pudor a fórmula jardinista. E perante este dilema político, perguntamos o que devemos fazer, que caminho devemos traçar. Bem, a resposta não é inovadora, basta honrarmos o legado da imprensa livre que iniciou o patriota funchalense na nossa ilha. Aproveito este discurso, esta oportunidade, para fazer o chamado àqueles que provaram não se render perante as adversidades. Aos democratas e autonomistas ligados ao jornal Garajal, quero dizer-vos que o vosso projeto está longe de estar acabado. Clamo também a todos os amantes da democracia, da justiça e da liberdade da nossa terra, que porventura possam se sentir desalentados com as perspectivas que se afiguram. Quero dizer-vos que o destino da nossa região ainda não está traçado, que há esperança e que tem ao vosso dispor uma grande ferramenta para a transformação da nossa sociedade, que é o Partido Trabalhista Português. Ao nosso povo, a mensagem é muito simples, apenas e somente que voltem a acreditar. Muito obrigada.